Tchau. 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 Quando você come in, can você open o que vem do volcano? Isso é isso, ok? Table 3, in você go. Table 3, in você go. Table 5, in você go. Table 3, em você go. E aí, vamos lá. Tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tcholete. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?